Nós vamos fazer movimentos, nós vamos nos transformar em coelho, em cenoura, e deixa eu olhar aqui, e em cordeiro. Cordeiro, a criança tem que se abaixar, tá? Na aula online, você vai pedir também. Você solicita, se você não puder, assim como eu. Se abaixa na aula presencial, muito tranquilo. Quando a profe falar cenoura, vocês vão fazer assim. Quando eu falar coelho, assim. Quando eu falar cordeiro, vocês vão... A atenção aos movimentos. Coelho, faça aí na sua casa. Cenoura, cenoura, cordeiro, cenoura, coelho. Então, você vai modificando os estímulos. Segundo momento, o que eu sugiro para vocês? Vamos instigar mais? Vamos trabalhar mais a atenção, o cognitivo das crianças? Vamos! Então, agora a gente vai utilizar fichas. Você não irá mais falar, você irá apenas mostrar as fichas. Isso também está tudo lá no material. A profe mostra, vocês executam o movimento. Não pode falar. Opa! Dá um tempinho para eles executarem. Opa! Opa! E vai também trocando. Eles vão realizando, eles vão prestar atenção. Deixa um tempo maior. E aí, abaixa. Com crianças a partir dos quatro anos, então, a gente vai fazer uma outra variação. A criança, ela deverá observar as imagens mostradas, associar ao movimento, é um pouquinho mais difícil, e realizá-lo. Então, qual é o terceiro momento? Cenoura. Peraí. Será que cenoura é assim? Cenoura é assim. Agora eu mostro o coelho. Assim. Agora, o cordeiro. Você vai trabalhando. Tempo da uma engenharia. E aí. E aí